Senhor presidente, caros colegas aqui presentes e também alguns em reuniões de comissões ou nos seus gabinetes. Um dia depois da Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro aprovar por unanimidade a encampação da linha amarela pela Prefeitura, senhor presidente, gostaria de discorrer hoje sobre um assunto que há muito incomoda a mim e tenho certeza a todos os cidadãos de bem do Estado do Rio de Janeiro, que é a exorbitância dos valores cobrados pela concessionária CCR no pedágio da RJ 124, mais conhecido como Via Lagos. A recente ação do prefeito Marcelo Crivella aqui na capital, ainda que possa ser questionada por sua intempestividade, no momento em que ele ordenou a destruição das cabines de cobrança da linha amarela, foi lançada luz sobre a farra em que se transformaram algumas concessões rodoviárias no Estado e também no país. No caso da Via Lagos, senhor presidente, essa farra assume contornos de descalabro. Vejam que a CCR, em contrato com o Poder Público, foi autorizada a cobrar, pasmem, valores diferenciados de pedágios em dias úteis e nos fins de semana e feriados. Hoje são praticadas para carros de passeio as tarifas de R$ 12,40, de segunda a sexta-feira para cada sentido e inacreditáveis R$ 20,60 nos fins de semana e feriados para cada sentido. Agora eu pergunto aos senhores deputados, o que justificaria a distinção desses valores de forma tão acentuada? São R$ 8,20 de diferença entre dia de semana e sábados, domingos e feriados, na ida e na volta. Será que a pista repentinamente melhora de condição nos dias quando o pedágio fica mais caro? Os motoristas presos em congestionamentos na via recebem picolés, pirulitos e água gelada gratuitamente? A concessionária disponibiliza segurança particular a fim de evitar a ação de bandidos? Duvido. Eu mesmo já não viajo de noite nessas rodovias todas porque o que tem mais é bandido. E eles não fazem nada porque eles tomam conta da praça de pedágio para arrecadar. Evidentemente que nada disso é oferecido ao contribuinte a ponto de tornar minimamente plausível tal reajuste. De modo que a sombra da razão e da justiça não se sustenta tal cobrança. A aprovação do projeto de encampação da linha amarela pela Câmara de Vereadores por unanimidade deve servir de exemplo para todos nós. Que possamos pelo menos abrir discussão nesta casa em torno da concessão e do pedágio da Via Lagos, senhor presidente. Eu inclusive quero sugerir ao governador Wilson Witzel que lidere esse debate no âmbito do poder executivo e que junto com o legislativo consigamos chegar a um bom termo desse assunto. hoje do jeito que está não pode continuar. É preciso que o parlamento trave essa batalha em favor dos motoristas que precisam utilizar aquela rodovia tão importante na ligação da região metropolitana do Estado com a região dos lagos. Vale resaltar ainda antes de terminar a minha fala, senhor presidente e distintos colegas, as condições e o cenário político à época em que foram firmados não só o contrato de concessão da Via Lagos, como também seus inúmeros aditivos. Lembremos que a exemplo do que ocorre na maior parte do país, as empresas concessionárias de rodovias são em grande parte empreiteiras que, como comprovado na operação Lava Jato, nem sempre tiveram um comportamento, digamos, republicano em suas relações com o poder público. De forma que, senhor presidente e demais colegas, urge a necessidade de nos debruçarmos sobre esse contrato da concessão da Via Lagos que considero altamente lecivo ao bolso do contribuinte e nocivo à população. Além da injustificável e aguda diferenciação de tarifa, a CCR foi brindada em dezembro de 2016 com mais 10 anos de concessão na exploração de pedágio dessa mesma Via Lagos. E observe que anteriormente o contrato original de 25 anos, assinado em 1996, já havia sido estendido por mais 15 anos. Não é brincadeira não. Parece até sopa de minhoca, porque é muita moleza. Portanto, a permanecer nesses moldes, a concessão permitirá à CCR continuar dando as cartas naquela importante rodovia, repito, até quase 2050. Nessa época, se Deus quiser, já vou ter bisnetos. Todo motorista que trafega por ali, em especial aquele que mora no estado do Rio de Janeiro, não pode continuar arcando com esta conta para lá de extorsiva por todo esse tempo. Muito obrigado.